Fala pessoal, galera, vim mostrar pra vocês dois aplicativos de cashback que eu tô usando atualmente no momento, comecei a usar galera, esse aqui ó, cupom mania, esse verdinho aqui ó como vocês podem observar aqui né, ele tá dando 2,1% de cashback de volta, nas compras que você faz qualquer produto, o Shopee não tá dando cashback, mas tá dando cupom, você pode observar aqui tem várias lojas que o cupom mania, é, tem disponível pra cashback, aqui a Netshue, 12%, René 7%, Boticário 7%, são lojas importantes né borking.com, 4%, Avon 8%, Lenovo 10%, até a Amazon tá dando aqui ó, 4,5%, bom, muito bom aí ó, você vai ter, tem os vários cupons aqui ó, aí pra quem é novo usuário pessoal ó, ele já libera 5 reais pra você, grátis beleza, aí vocês tem que fazer lá um, várias compras, usando o aplicativo deles, aí eu acho que quando você atingir eu acho que é 5, 20 reais, você pode, ele tá sacando ó, como vocês podem ver aqui, eu tenho 104 de cashback pedente, pra receber, vou te mostrar pra você com o extrato, a maioria aqui galera, foi, mas não, foi tudo misturado né, é, Shopee e Aliexpress, como vocês podem observar aqui, eu fiz uma compra aqui, de quanto aqui, deixa 171 reais, vou receber, 1 real e 71 centavos, 1 posso falar, 1, alguns pode falar que é pouco né, mas é pouco, Deus é muito né, esse 1,71 aqui, mais 1,73 aqui, vai formar aí, seus 3 e tanto, beleza, aí de que eu ganhei 1,71 esse aqui, na Shopee também, fiz a compra na Shopee, ganhei 10,99, 11 reais, eu fiz uma compra lá, foi do celular, eu já mostrei pra vocês no vídeo aí, como vocês podem observar aqui ó, 1.199 reais, 1.100, ganhei 11 reais, como vocês podem ver, ou então só pra mim, já saiu bem mais barato né, foi 11 reais a menos, beleza, aqui outra compra, que eu ganhei 1 real e 73 centavos, aqui foi uma compra que eu fiz, de 132 reais ó, e 80 e 8 centavos, recebi 1,73, aqui do aliexpress, foi o celular que eu comprei, se não me engano esse aqui, foi o iPhone XR, aqui saiu pra mim, eu fiz a compra de 1.541 reais, vou receber de volta, é 32 reais e 37 centavos, como vocês podem observar aqui ó, foi o cash pack de 2,1% beleza, e o outro aí pessoal, foi de mais um iPhone, no aliexpress, aqui foi o iPhone XR, iPhone XR, iPhone XR, iPhone XR, comprei por 2.248, lá foi mais caro, mas aqui não sei como, não sei porque ele diminuiu, aí, vou receber um cashback um cashback de 47,22 centavos, beleza, aqui, foi mais uma compra lá, vamos mostrar não, porque não, o vídeo fica muito comprido, ganhei 2,17, aqui foi o outro cashback também, eu ganhei 2,53, aqui foi, eu ganhei 0,77 centavos, aqui foi outro cashback recente, é recente não, sei lá, que dia foi, foi dia 07,14 do 07, 1 e 26, aqui, foi uma compra que eu fiz abrir no aliexpress, dia 01 do 07, 3,78, beleza, aqui é meu bônus ó, como vocês podem ver ó, bônus por dica ação, aí, vocês entram pelo meu link aí, você automaticamente já vão receber 5 reais, beleza, mas você só pode sacar os 5 reais, quando vocês, tiver conforme formado, 15 reais, 15 a 20 reais, beleza, aí formou ali, 20 reais ao total do seu bônus, aí você pode sacar para sua conta, ok, entendeu como é que funciona ali, aqui é um aplicativo muito simples, se quer sua conta lá, põe CPF, e-mail, tudo lá, é muito bom, aplicativo, por enquanto ele vai receber ainda né, mas é garantido, o segundo aplicativo que eu recomendo a vocês é o Melius, o Melius é muito bom também né, deu Melius, 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 aqui ó, olha o bichão aqui, esse rosinha aqui ó, Melius, Melius, Cadê, agora pesquisar aqui ó, como vocês podem ver pessoal ó, ele tá dando na Shopee 1%, você vê que lá no cupom mania, não tava dando nada né, mas aqui no Melius tá dando 1%, já é alguma coisa né, pelo menos você vai ter alguma coisa para receber de volta, aqui no Mercado Livre não tá dando nada de volta, no no Aliexpress tá dando 2%, beleza, Magazine, Magalu, 9%, ó, muita coisa, pra quem compra um Magalu, no aplicativo do Magalu, tá, tá bom hein, aqui na Netshoes tá 8%, era 4.5%, tá 8%, Centauros tá 4%, Amazon 4%, Datifit 2,7%, Americanas ó, o que era 3%, subiu para 5%, Submarino tá 3%, tá 3%, tem também aqui, viagem com cashback, Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, até a Melius tem viagem, sabia disso não, Melius viagem, tem um bocado de coisa galera, aqui ó, aqui pessoal, o meu saco, eu já, eu já saquei, quer dizer, o meu dinheiro eu já saquei, entendeu, mas você pode, tá acumulando, e acho que no caso, acho que é 20 reais talvez, se não me engano, acho que é 20 reais, é 20 reais também aqui, se está acumular aqui 20 reais, aqui no seu saldo aqui ó, deixa eu ver, é, aqui ó, tem um mínimo 20 reais de cashback confirmado para usar o valor como quiser, beleza, aí você pode resgatar, quando tiver 15 reais, 15 não, 20 reais aqui ó, ok, aí vou botar também colocando aí o link para vocês entrar e ganhar o, um bônus aí, beleza, mas esse bônus só vale para quem é o primeiro usuário, valeu, deixa eu mostrar para você o extrato aqui do Amelius, aí ó, 1,28, 1,28, o que foi bem em 2021, 1,74, 10,90, 1,13, 51 centavos, 51 centavos, 52, 1,48, 1,29, 3,65, beleza, tudo confirmado ó, não entendo que tomei o de cima ó, que foi 18 reais e 87 centavos, 90 reais de cashback, como vocês podem observar aqui ó, olha o tanto, tudo recebi pessoal, tudo ó, beleza, tudo aqui ó, nenhum foi, deu calote não, foi tudo recebido, beleza, por isso que eu recomendo para vocês, posso aprovar que recebe mesmo, o Amelius eu posso confirmar, o Copomania eu estou em fase de teste, entendeu, fiz o, várias compras lá usando ele, mas com certeza ele vai, é, dar o cashback porque foi aprovado lá, aí quando chegar no meu cashback, eu estarei mostrando para vocês, resgatando ok, é só isso só pessoal, aí como eu dei a dica no vídeo anterior, fica esperto, lá no minhas importações beleza, a cada um dia, dois dias, você vai olhando, vai colocando seu CPF lá, para ver se está tudo certinho, só para não ter problema, com seu produto, volta para trás, ou ficar, não ter parado lá, beleza, fica esperto galera, porque isso aconteceu comigo, eu, eu tive um solar, um solar que voltou, acho que foi por causa disso, entendeu, porque eu, eu vi com o CPF, depois eu fiquei vacilando lá, também está trabalhando fora também, aí esqueci, acabei, não vi com o CPF, aí acaba voltando, e o motivo acho que foi isso, beleza, aí eu fico esperto aí, nessa dica, sempre vai colocando lá, não custa nada mesmo, é rapidinho, acho que não dura nem um minuto, você entra na página, e para quem não tem o, não tem o cadastro feito em minhas importações, é só fazer lá pessoal, é muito fácil, é só, bota o CPF, o e-mail, o nome certo de vocês lá, e pronto, beleza, aí, você pode, sempre ficar, atualizando, entrando no aplicativo, e coloca no CPF, valeu, é só isso aí galera, mas, tem qualquer dúvida, pode me chamar aí, no Instagram, estarei respondendo a todos, valeu, vai desculpando, vai desculpando qualquer coisa aí, é só isso aí, falou garela, falou galera.